Olá, estamos iniciando o Teorema pela UxTV, parceira do Canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer para você uma discussão, uma questão atual do momento para ser analisada e também propor soluções através da presença da discussão de professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul. E vamos à questão, à pergunta de hoje. O ensino superior no Brasil diante de novos modelos de gestão. Como estabelecer estratégias inovadoras para a mobilização de recursos e como incentivar a busca contínua pelo conhecimento? O Teorema de hoje questiona quais são os desafios de administrar uma universidade da dimensão da Ux e quais os caminhos para a busca pela excelência e inovação no ensino superior? Quais os desafios da universidade hoje para responder a essa questão, nos ajudar num processo de reflexão? Temos a presença do professor Evaldo Antônio Cuiava, reitor da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, professor Evaldo. Tudo bem? Tudo bem. Prazer participar do programa Teorema. Professor Evaldo, o senhor está iniciando a sua gestão, liderando uma equipe aqui na Universidade de Caxias do Sul. E nos seus pronunciamentos públicos e também com essas equipes de trabalho, o senhor tem dito que mudar uns paradigmas da sociedade. A universidade precisa responder também a essas mudanças. Ela também precisa mudar. Professor, o que precisa mudar na instituição ou universidade hoje e o que deve ser conservado? Porque, afinal de contas, é uma das tradições grandes que nós temos na humanidade, são as universidades. Na verdade, os paradigmas, eles mudam constantemente na ciência, no campo da tecnologia, na gestão. As instituições, elas mudam. Então, é um processo contínuo da evolução da humanidade. Isso acontece desde que o homem é homem. Então, os processos paradigmáticos, eles vão se alterando. E queiramos ou não... Quer dizer, um paradigma é uma referência, um marco, um modelo. Um modelo, um conjunto de ideias, de princípios, concepções, visões de mundo. E também, a partir desses conceitos, ideias, princípios, nós lemos o mundo e agimos no mundo. Perfeito. Então, eles filtram os dados e, a partir deles, nós operamos. Então, o paradigma está associado à concepção, um conjunto de ideias, de princípios e também práticas. Então, modo de operar, de fazer. Então, isso acontece em todos os campos... Continuamente. Continuamente. Então, isso a gente aprende na epistemologia, estudando a ciência, como a ciência foi evoluindo e a tecnologia. Mas isso se aplica em todos os campos, inclusive na nossa vida pessoal. O modo como nós agimos, nos relacionamos conosco mesmo e com os outros, com o tempo também muda. Então, nós facilmente nos tornamos obsoletos na nossa vida, no modo de fazer e operar e dar conta das demandas da vida no contexto que a gente vive. Então, esse é um grande desafio de cada um. Também da universidade. E que mudanças, então, uma universidade tem que ter hoje para responder ao momento? Hoje, nos processos de ensino-aprendizagem, uma questão fundamental. A relação professor-aluno, o ensino focado nos conteúdos, que é o modelo clássico de ensino e a concepção da universidade medieval. O modelo que passa, depois dos anos 1800, um modelo focado na pesquisa. E o modelo atual, onde a própria pesquisa e o modelo de ensino têm que ser mudados. Eu acredito que um dos grandes desafios da universidade era ser protagonista dos processos de mudança. A universidade, ela tem que ser inovadora, ela tem que ser propositiva. É diferente de uma empresa. Numa empresa, quando acontece a inovação, alguém desenvolve algo novo no campo tecnológico e mesmo os processos administrativos, isso fica para a empresa, a empresa faz disso o seu negócio. A universidade tem um papel social diferente. Ela, quando inova, produz algo novo no campo científico, ela coloca à disposição da sociedade, da comunidade. Então, ela tem um papel social relevante. A universidade não fica para ela, porque é o papel da universidade colocar isso à disposição e nos processos pedagógicos, formativos de quem nos procura em todos os campos que nós atuamos. Aí entrou a figura fundamental do professor, né? Também, que mudanças precisa o professor? Tínhamos o modelo clássico e agora, nesse novo paradigma. Hoje, o professor, ele precisa estar acompanhando o avanço tecnológico, as novas tecnologias, os processos de aprendizagem, o modo de aprender hoje é diferente. Quer dizer, a maneira como os adolescentes chegam na universidade, são adolescentes, às vezes, com 16 anos. Cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. É diferente da nossa época, como nós aprendíamos. Então, o professor tem que entender também do aspecto humano, da própria constituição de como nós hoje operamos no dia a dia, como nós nos relacionamos com a tecnologia. Então, eles têm que estar acompanhando todo esse processo. E aí, a relação muda na sala de aula. Então, a sala de aula clássica, ela tende a desaparecer. Ninguém mais fica quatro horas ou quatro períodos ouvindo uma exposição de um professor, por mais brilhante que ele seja, que ele domina o conteúdo, ou tem um domínio de informações. A relação pedagógica, em termos só de passar informações, dominar conceitos, conteúdos, esse processo, ele está, então, superado. E aí, voltando à tua questão. Então, nesse processo, tem coisas que nós temos que manter. O que nós precisamos manter? Uma sólida formação humana, uma relação ética, uma relação pedagógica de respeito, respeitar a demanda do aluno, do nível pedagógico que ele se encontra. Quer dizer, partir da realidade do aluno e não a partir de uma proposição que o professor traz e depois cobra se o aluno atendeu os requisitos ou não. Então, eu acredito que o desafio, primeiro, da universidade hoje é mudar os processos pedagógicos num contexto mais atual, que cada um possa aqui realizar seu projeto de uma forma muito mais eficaz, muito mais eficiente. Professor, o senhor também tem dito que um dos princípios da sua gestão é tornar, no caso da Universidade de Caxias do Sul, evidente, aplicar isso que comentamos, mas uma universidade de excelência. Como se deve entender isso? O conceito de excelência, ele evolui do conceito de qualidade. Nós entendemos que somos uma universidade de qualidade e nós temos que evoluir para o conceito de excelência, que é muito mais do que isso, que não envolve só a formação de um profissional habilitado, qualificado para exercer uma profissão. A formação de excelência envolve todas as dimensões da vida humana, dimensão intelectiva, o aspecto cognitivo, o aspecto emocional, a dimensão da relação. Que se estabelece a dimensão ética da formação, a dimensão política, a dimensão cidadão. Que nós possamos sair de uma universidade, que é uma formação de nível superior, de fato, sermos cidadãos na sociedade. É uma formação muito mais ampla do que dar uma formação profissional. A formação profissional, ela é necessária, mas não suficiente. Então, eu coloco o conceito de excelência nesse sentido, que abrange muito mais do que uma formação profissional. Professor Evaldo, também tem sido um dos tons, uma das questões colocadas nas suas falas, e se sabe que é uma das características da universidade, que é a questão da pluralidade, o respeito à pluralidade, mesmo que tem um certo cultivo da própria pluralidade, de pensamentos, de diferenças, etc. Nós sabemos que os conceitos, eles por si só, eles não mudam. Então, nós vivemos toda uma tradição ocidental onde se exclui a diferença conceitualmente. E conceitualmente também no sentido de superar. Mas os conceitos por si só no mundo. Então, um dos desafios é como nós, no processo pedagógico da convivência universitária, nós possamos fomentar e desenvolver também essas dimensões, de respeito concreto, na relação concreta, e não só de estudo do problema da diferença. Porque, por si só, o estudo disso não muda. Então, criar espaços de convivência, de respeito, onde cada um possa, aqui, encontrar o seu caminho dentro daquilo que ele busca, enquanto um cidadão. Professor, nesse aspecto, aproveitando a questão da pluralidade, se quer trabalhar muito a internacionalização da Universidade de Caxias do Sul, sem descuidar da sua relação com a região, que também é uma tradição, e ela se desenvolveu e ajudou a região a se desenvolver. Nós temos o leima, pés e olhos no mundo. E também temos que colocar os pés no mundo. E o mundo coloca os pés aqui também? Também. Nós temos uma mobilidade de estudantes. A Universidade de Caxias do Sul é até referência no país nesse sentido. O nosso desafio é ampliarmos a pesquisa. Com as grandes universidades do mundo, nós temos mais de 170 convênios internacionais. E muitos, às vezes, existem o convênio, mas não estão ativos. Não está tendo ações. Ações efetivas. Então, nós, de fato, queremos criar uma estrutura de apoio para os professores interagirem com os pesquisadores em nível internacional, nós recebermos mais professores estrangeiros aqui, mas também enviarmos mais professores que possam trabalhar nas outras instituições, para que a universidade esteja atenta ao que acontece no mundo, em termos de pesquisa. Então, uma das metas nossas é ampliarmos a internacionalização. E ela, de fato, acontece quando os pesquisadores estão interagindo. Só a mobilidade estudantil, através de bolsas, o governo tem incentivado dentro de um projeto nacional, mas ela tem que acontecer num processo de pesquisa em conjunto. Claro, daí ela é institucional, ela permanece, ela se desenvolve. E não só entre universidades, mas com grandes empresas internacionais, que nós possamos fazer pesquisa. Como as universidades, de fato, as melhores universidades do mundo fazem isso. Quais os desafios da universidade hoje? O que ela deve responder? Quais são as grandes demandas da sociedade? Para falar sobre isso e também sobre a nossa Universidade de Caxias do Sul, temos a presença do reitor, professor Evaldo Antônio Guiava. Professor Evaldo, falávamos em vários aspectos que, de certa forma, são propostas também suas e da sua equipe para a gestão que agora está iniciando na Universidade de Caxias do Sul. Encerramos com a questão internacional, mas também lembrando que a Universidade de Caxias do Sul é uma universidade da região, ela é comunitária, inclusive reconhecida por lei hoje. Nesse aspecto de ser uma universidade comunitária, representa alguma questão específica para a sua gestão, sendo uma universidade comunitária? Com certeza, nós acreditamos que, na medida que nós vamos implantando o nosso parque científico-tecnológico e dentro do modelo que nós estamos pensando, o parque, nós não queremos aqui empresas apenas multinacionais que vêm aqui desenvolver pesquisas junto com a universidade e não levar em conta aquilo que é o potencial da região. O nosso modelo de parque, nós estamos pensando, junto com as empresas locais, nós procurarmos soluções para as empresas, que muitas delas são multinacionais. Temos exemplos, não é? Então, um modelo de parque nesse sentido, dentro daquilo que é a identidade da nossa universidade. Nós, de fato, analisamos, tem uma equipe que analisou todos os modelos de parque no mundo. Não adianta nós copiarmos simplesmente um modelo de sucesso de algum lugar existente no mundo e aplicarmos aqui. Nós temos que levar em conta, sim, a dimensão da comunidade. Então, eu acredito que a universidade tem um papel fundamental nesse modelo, parceria com o governo, que também financia as pesquisas, junto com as demandas que as empresas nos apresentam e com os nossos pesquisadores que nós temos, nós possamos, sim, ajudar a desenvolver a inovação tecnológica para a região. Esse é um grande desafio para a universidade. Perfeito. Professor, voltando um pouco à questão de excelência, de qualidade que falávamos, a Universidade de Caxias do Sul tem mais de 30 mil alunos, a maioria deles em cursos de graduação, estão no seu, talvez, primeiro curso. E as coisas acontecem muito, é na sala de aula, embora haja o ensino à distância também, mas é nessa relação aluno-professor que o senhor comentava ainda no primeiro bloco. O que o senhor gostaria de destacar para que realmente acontecesse ali a qualificação e a excelência? Nós temos já trabalhado na instituição, em algumas áreas, em cursos, adotando novas metodologias de ensino. Nós chamamos de metodologias ativas de aprendizagem, contrapondo uma metodologia passiva. A metodologia passiva é onde o aluno vem, assiste às aulas... E recebe do professor. E depois o professor cobra, através de uma avaliação, e tem o resultado, anota. Esse modelo, nós entendemos que ele tende a desaparecer. Então, as metodologias ativas trabalham por projetos. Então, você tem um projeto para desenvolver, e a partir do projeto você busca o conteúdo necessário para dar conta desse projeto. Então, portanto, tem que ter uma visão interdisciplinar. Você vai trabalhar um projeto, desenvolver um produto, por exemplo, envolve as dimensões pedagógicas, envolve as dimensões de relacionamento, envolve marketing, envolve administração... Meio ambiente, economia... Envolve meio ambiente, envolve economia, envolve estatística, se está se bem, a questão ambiental. Veja que como, trabalhando, então, a partir de problemas ou projetos, nós mudamos a maneira de operar. Então, a sala de aula tem que ser reconfigurada nesse sentido. E todos os campos, uma metodologia de ensino que chamam de pares, por pares, que chamam de peer instruction, que os americanos trabalham muito isso. Então, metodologias ativas. Trabalhar por problemas, projetos, uma instrução por pares, e assim por diante. Então, nós acreditamos que isso vai qualificar a formação de quem nos procura. E junto com isso, tem um processo de formação, de reeducação, enfim, dos próprios professores. Claro, o professor também, ele se torna obsoleto também. Assim como a vida, assim como a empresa. A empresa muda o paradigma, voltando à questão inicial, mudou o paradigma. Se a empresa não se adapta, ela sucumbe. Assim são as instituições. A universidade é uma delas, pode acontecer. Assim é a nossa vida. Então, as mudanças, elas acontecem, queramos ou não. E o paradigma, seja na ciência, na tecnologia, quando ele muda, ele força obrigatoriamente a mudança. Tem um teórico que eu gosto muito de citar, que é Thomas Kuhn, que ele coloca, quando os paradigmas mudam, todo mundo volta, estaca zero. E para aceitar um paradigma, existem três alternativas. Ou você se convence, ou o paradigma é imposto, ou tu espera as pessoas, de fato, sucumbirem. E é assim que acontece na prática. É assim que acontece na ciência e em toda a dimensão da vida humana. Tem um pensador também que diz, né, eu tenho que estar em contínua mudança para poder permanecer. Como? Mesmo, né, mas enfim, se eu não mudar, eu nem permaneço. Não permaneço, exatamente. Quer dizer, tu não precisa perder a identidade. A universidade não precisa perder a identidade daquilo que ela é. Mas ela não pode estar alheia aos processos de mudança. Sem dúvida. Professor Evaldo, a sua gestão está iniciando, claro, tem muita coisa pela frente. Como é que o senhor vê esse desafio de estar na reitoria, estar liderando, enfim, uma comunidade grande por si, mais de 30 mil alunos, mais de mil professores, mil funcionários, com uma grande responsabilidade aí. Mas como o senhor vê esse desafio pessoalmente? Eu encaro com tranquilidade, com serenidade. Eu sei do desafio, do que isso representa, da responsabilidade que tenho. Mas montamos uma equipe, estamos montando uma equipe ainda, para dar conta daquilo que nós entendemos que a universidade pode avançar muito mais daquilo que ela é, no sentido não do tamanho, porque nós somos a maior universidade do Estado e uma das maiores comunitárias do país. Então, nós temos um crescimento em números que é expressivo. E o nosso desafio é manter isso e qualificar. Então, eu encaro isso com tranquilidade, sabendo dessa responsabilidade que tenho, mas também sei que é possível avançar e nós vamos, de fato, avançar. A universidade vai dar conta das demandas e desafios que ela tem hoje. A questão da inovação, professor, antes o senhor falava do parque científico e tecnológico, mas, claro, a inovação se dá também em todos os campos. Todos os campos. E hoje se usa muito esse termo inovação, inovação. Por favor, se eu deixasse mais claro um pouquinho o que deve se entender por inovação e qual é a aposta aí da Universidade Caxias do Sul? A inovação está associada à criação de algo novo, desde o conceito até a sua aplicação prática. Então, esse processo vai acontecer e acontece e nós vamos procurar implantar, a partir dessa ideia, desse conceito, em todas as dimensões da universidade. Desde os processos administrativos, trabalhar mais com indicadores para que a tomada de decisão seja mais assertiva. trabalhar com processos gerenciais, para que nós tenhamos dados, metodologias de gestão e os coordenadores possam também se qualificar e entender isso. porque hoje o coordenador de curso tem que entender de administração, ele tem que entender de relacionamento, ele tem que entender de marketing e também tem que entender do curso, tem que entender da legislação acadêmica. Enfim, então, é um profissional que tem que ter uma qualificação ampla para poder dar conta. Então, esses processos de inovação vão desde a sala de aula, os processos administrativos, financeiros e também de como a universidade trabalha em relação à sociedade, à comunidade. Então, é um conceito amplo e que perpassa todas as dimensões, as esferas internas da universidade. Estamos chegando no final do nosso tempo, o que o senhor gostaria de deixar tanto para a comunidade universitária, interna, mas também para a sociedade como mensagem, como palavra nesse início de gestão, professor Evaldo? A mensagem que eu quero deixar é que cada um que nos procura, e nós internamente aqui, sejam os funcionários, professores ou alunos, que cada um possa se sentir feliz aqui dentro e que cada um possa, de fato, encontrar aqui um espaço para realizar o seu projeto de vida. O papel da universidade é ajudar a construir o projeto de vida que cada um busca na sua formação. Uma formação de qualidade, uma formação de excelência e cada um possa dar conta das demandas da vida, não só do ponto de vista da formação profissional, mas todas as esferas dos desafios que nós encontramos no dia a dia. Eu acredito que a universidade, com esse espírito, ela possa, sim, de fato, dar uma resposta efetiva daquilo que a comunidade espera da gente. Ok, professor Evaldo, obrigado pela presença, também pelos esclarecimentos e já também nos dizendo claramente quais são os princípios e os objetivos da sua gestão. Boa sorte com toda a equipe aí para tocar para frente nos próximos quatro anos, a UCS. Obrigado, professor. Obrigado. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição com outro assunto para conversa, para o debate. Até lá. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição. O Teorema de hoje termina por aqui, nós voltamos na próxima edição.